E olha só gente, o Sebrae realizou ontem aqui em Três Lagoas a segunda edição do Encadear Summit, um evento que foi realizado para conectar os pequenos negócios a grandes empresas âncoras. Acompanhe a reportagem. O Encadear Summit é o maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul e tem parceria do Governo do Estado, das prefeituras da região da Costa Leste e das empresas âncoras participantes. Neste caso, da Aralco e da Suzano. Em Três Lagoas, o encontro foi realizado no Papilon Eventos e contou com a presença de vários empresários e lideranças do Estado e da região da Costa Leste. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e conselheiro do Sebrae Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, abriu o painel de eventos falando sobre o futuro da celulose no Estado e das perspectivas para a cadeia produtiva e o mercado. Ele foi o mediador do evento em que oportunizou aos empresários saberem o que é preciso para se tornar um fornecedor e prestador de serviços para as grandes empresas de celulose. Aquilo que a gente já fez em várias outras vezes quando vem novos investimentos. Então a ideia é conversar um pouco com os empresários locais e empresários também que vieram de outros estados sobre as oportunidades de fazer esse encadeamento produtivo. Quer dizer, os grandes empreendimentos, de como eles geram oportunidades para as empresas dentro do encadeamento. Então nós vimos já que o evento é um sucesso, já estão com mais de 150 empresários aqui no auditório e isso vai exatamente propiciar a eles. Conhecer um pouquinho o desenvolvimento de Três Lagoas e propiciar também as oportunidades que nós temos na região, não só no município de Três Lagoas. E o objetivo é exatamente esse, aquele que tem a demanda com aquele que pode oferecer o serviço. A gerente regional do SEBRAE em Três Lagoas, Josi Signore, destacou a realização deste evento na cidade. É um evento de ambiente de negócios, onde nós queremos aproximar as médias e pequenas empresas dos grandes investimentos, das âncoras de Três Lagoas e região. Teremos um painel aqui, perspectiva do futuro da celulose e com a Arauco, com a Suzano. Temos também uma assinatura de convênios aqui com a Arauco, com a MS Florestal, também com a Suzano. E trouxemos aí empresas de todo o estado de Mato Grosso do Sul para fortalecer nessas empresas, para que elas possam, depois de capacitadas, o SEBRAE trabalhando aí amplamente com capacitação de fornecedores, fornecer para as empresas âncoras. Durante a rodada de negócios, 230 empresas participaram, sendo 29 âncoras. E esses empresários terão a oportunidade de serem fornecedores dessas empresas. Durante o evento, foi assinado um termo de cooperação entre o SEBRAE, o governo do estado e as grandes empresas de celulose para dar continuidade ao encaneamento produtivo da rede de celulose. Para que nós possamos continuar a qualificação das empresas urbanas, também dos produtores rurais, fortalecendo o tecido social, a inclusão produtiva do nosso estado e ampliando também nessa conexão que nós temos com essa perspectiva em proporcionar negócios para a região da Costa Leste e para o estado de Mato Grosso do Sul. O gerente regional do SEBRAE e Mato Grosso do Sul, Cláudio Mendonça, esteve presente e falou da importância do evento. É o nosso maior evento, é o segundo ano que nós estamos fazendo, mas é a primeira vez que nós estamos fazendo em Três Lagoas, mas é o maior evento onde a gente coloca os pequenos negócios para falar com os grandes negócios que nós estamos tendo aqui na região. Então aqui, a Vale da Celulose, todo esse trabalho que está acontecendo com as grandes empresas chegando, nós temos que mostrar as oportunidades para os pequenos negócios. E aqui hoje o grande objetivo é esse, é um encadear summit, que nós estamos chamando, é um encadeamento produtivo das grandes empresas com os pequenos negócios. Durante o evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruc, destacou as oportunidades que os empresários têm com as plantas de celulose já instaladas e com as que estão em processo de instalação e expansão em Mato Grosso do Sul. A gente tem que sempre destacar o Mato Grosso do Sul com essa referência na celulose. Nós temos aqui em Três Lagoas o nosso grande polo, que são três fábricas. Vamos inaugurar a quarta nos próximos meses, lá em Ribas do Rio Pardo, a quinta planta é a de inocência, que nós estamos colocando, e a sexta já foi anunciada, que volta então para Três Lagoas, que é a da Dorado. Então hoje nós temos claramente definido que o Mato Grosso do Sul é um estado com seis plantas e com outras perspectivas de que algumas outras empresas podem ter interesse. Mas o que nós temos hoje, claramente, são seis plantas que vão demandar mais de dois milhões de hectares de milho, desculpa, de eucalipto. Então esses dois milhões de hectares nós temos que crescer mais 500 mil hectares. Então veja o quanto que nós temos ainda na construção, na ampliação da base florestal. Então é importante realmente que os empresários locais e os empresários de fora do estado que estão vendo as oportunidades de Mato Grosso do Sul conheçam essas oportunidades. O secretário ressaltou que Mato Grosso do Sul comporta mais indústrias de celulose, porém não existe nada de concreto para a instalação de novas fábricas no estado. O que existe, segundo ele, são conversas com a Paper Excellence e com a Bracel, que já atuam na região. Nós não temos nenhuma das duas empresas, a Paper Excellence, que está sendo noticiada, a Paper está fazendo uma série de estudos, incluindo Mato Grosso do Sul, mas ela não teve nenhuma definição ainda nem do investimento. Nesse momento ela está na fase de estudos. Ela pesquisou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Então esse é um estudo que eles estão fazendo, contrataram uma consultoria sem nenhuma definição. E sobre o ponto de vista da Bracel, nós temos muita conversa em relação a isso, mas não teve, nós não temos nenhum licenciamento, não houve nenhum contato da Bracel para a instalação de uma indústria no Mato Grosso do Sul. Mas cabe mais indústrias aqui? Olha, eu assim, dentro do levantamento que nós fizemos, cabe sim, imaginando que nós vamos ter Eldorado, né, e depois nós temos que lembrar, existe um projeto de uma segunda linha da Arauco, que foi licenciado, existe um projeto de uma segunda linha da própria Suzano, que não foi anunciado, não está colocado. Então a gente entende que com esse, eu teria um espaço aí para mais uma empresa. Então eu sempre falo, Mato Grosso pode ter até oito empresas celulose para não comprometer as outras atividades, para você não ter uma monocultura de eucalipto. Então acho que esse é o tamanho, e que é uma perspectiva disso para 10 anos. O gerente executivo de relações institucionais, ISG da Arauco, Teófilo Militão, disse que a empresa que vai instalar uma fábrica de celulose em inocência, já iniciou as tratativas com as empresas para que elas sejam fornecedoras da indústria. Lançando o programa Conexão Arauco, que exatamente busca conectar toda a cadeia de serviço dessa região ao projeto Sucuriú. Então, isso é uma iniciativa ainda inicial, nós estamos com uma antecedência bacana, lembrando que as nossas operações, as obras iniciam no final de 2025. Então nós temos um bom tempo para capacitar essa cadeia de serviço, para ajudá-la a estar pronta a aproveitar essas oportunidades. Eventos como esse de hoje, eles ajudam muito nesse processo de conexão e passam também para o pequeno e médio empresário mais confiabilidade nesses grandes projetos. Acaba tendo uma proximidade grande, porque eles acabam tendo contato por mídia. Agora, estando em um evento desse, eles conseguem entender exatamente como esse mecanismo funciona e como eles podem estar prontos a poder aproveitar as oportunidades que esse projeto vai gerar. A intenção da Arauco é dar oportunidade para os empresários da região para que sejam fornecedores e prestadores de serviços da empresa. O nosso propósito é aproveitar ao máximo o potencial que a região tenha. Então, é possível que nem toda a cadeia de serviços seja suficiente com os fornecedores que existem aqui nessa região. Mas, independente de quantos sejam, o nosso propósito é gerar oportunidades para que a maior parte deles consigam fazer parte do projeto Sucuriu e de toda a movimentação que o projeto vai gerar. Obrigado. Obrigado.